Olá galera, sejam bem-vindos ao canal Universo da TV Antes de começar o vídeo, curta, comente e compartilhe E se ainda não for inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo Hoje, iremos relembrar a trajetória de Sueli Franco Fique com a gente, é logo depois da vinheta Iniciou sua carreira no final da década de 1950 Como garota propaganda na TV Tupi Logo depois, passa a participar do elenco de atores dos teleteatros da emissora Em 1958, participou de um episódio do programa da TV Tupi, Grande Teatro Tupi Já em 1960, viveu Malvina, na novela Gabriela Cravo e Canela Em 1965, participou da novela da Globo, Rosinha do Sobrado Já em 1969, interpretou Marlene, na novela da Band, Era Preciso Voltar Em 1970, viveu Suzana, na novela da TV Tupi, Simplesmente Maria Também interpretou Thier, na novela Toninho Onterrox Já em 1971, viveu Carlota, na novela A Selvagem Também interpretou Celeste, na novela Hospital, em 1973 Participou do programa humorístico Chico City na Globo Como vários personagens Também participou da novela Rosa dos Ventos, na TV Tupi Já em 1974, viveu Maria Clara Barra Amália, na novela João da Silva Também interpretou Cordélia, na novela da Globo O Espigão Em 1975, viveu Irene, na novela Cuca Legal Também interpretou Laís, na novela O Grito Já em 1976, viveu a irmã Consuelo, na novela Estúpido Cupido Em 1980, fez uma participação especial, na novela Chega Mais Também interpretou Donana, na novela Marina De 1980 a 1984, participou da série O Bem Amado Como Conchita, já em 1981, viveu Rosinha, na novela Baila Comigo Também interpretou Cacilda, na novela Jogo da Vida, em 1982 Participou do programa Caso Verdade, também viveu Alessandra, na primeira versão da novela Guerra dos Sexos Já em 1984, interpretou Gina, na novela Transas e Caretas Em 1985, viveu a cantora Lirica, na minissérie O Tempo e o Vento Também interpretou Zuzu, na série da manchete Tamanho Família Já em 1987, viveu Hilda, na minissérie Rainha da Vida Em 1991, De Volta a Globo, participou do humorístico Estados Anísios de Chico City, como vários personagens Já em 1992, interpretou Júlia, na minissérie As Noivas de Copacabana Em 1993, viveu Celina, no remake da novela Mulheres de Areia Já em 1995, interpretou Marcolina, na novela da manchete Tocaia Grande Em 1998, viveu Norma, na minissérie Dona Flor e Seus Dois Maridos Também interpretou Abigail, na minissérie Labirinto Ainda participou de um episódio da série Mulher, como Nilda Também viveu de Janira, no remake da novela Pecado Capital Ainda fez uma participação especial na novela Torre de Babel, como Neuza Já em 1999, participou de um episódio do programa O Belo e as Feras, como Darcy Em 2000, participou de um episódio do programa Você Decide Também interpretou Mimosa, na novela O Cravo e a Rosa Entre 2001 e 2002, participou de duas temporadas da série A Grande Família, como Juva Já entre 2001 e 2003, dublou a personagem Kala, na série A Lenda de Tarzan Em 2002, viveu Alba, na novela Sabor da Paixão Já em 2003, participou da décima temporada de Malhação, como Dona Laila Em 2004, interpretou Lourdes, na novela da Record Metamorfoses Também participou de um episódio da série da Globo, A Diarista, comeulina Entre 2005 e 2006, viveu Dona Benta, na quinta e sexta temporada da série Sítio do Picapau Amarelo Já entre 2005 e 2007, interpretou Sebastiana, na série Tecendo o Saber Em 2007, viveu Agrippina, na novela Sete Pecados Já em 2008, participou de um episódio da série Casos e Acasos, como Cacilda Também interpretou Geralda, na novela A Favorita Em 2009, participou de dois episódios da série Tudo Novo De Novo, como Aurélia Também viveu Julieta, na novela A Cama de Gato Já em 2010, interpretou Dona Darcelina, no seriado S.O.S. Emergência Em 2012, participou de um episódio da série As Brasileiras, como Verinha Também viveu Dona Zilda, na novela Amor Eterno Amor Já em 2013, voltou a interpretar Dona Juva, em um episódio da série A Grande Família Também interpretou Rosário, na novela Joia Rara Desde 2014, vive Vó Berta, na série Detetives do Prédio Azul Também em 2014, interpretou Flora, na novela Em Família Ainda participou de um episódio da série do GNT, Questão de Família, como Vanessa Também viveu Lídia, em um episódio da série Os Homens São de Marte Ainda participou de um episódio da série do Multishow, Trair e Coçar É Só Começar Como Dalila, já em 2016, interpretou Paulina, na novela Etamundo Bom Entre 2017 e 2018, viveu Teodora, na série do Multishow, Os Suburbanos Também interpretou Lídia, em um episódio da série Os Homens São de Marte Já em 2019, viveu Marlene, na novela A Dona do Pedaço E aí, qual dos trabalhos da Sueli vocês mais gostam? Deixem aqui nos comentários Se ainda não deixou o seu like, deixe agora Aproveite e compartilhe também com os amantes da televisão Nos vemos nos próximos vídeos Até mais!